E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes UFC galera Bom rapaziada, hoje vamos comentar sobre uma treta que teve ontem após o jogo da seleção brasileira O jornalista Mauro César Pereira, que todo mundo já conhece, é um cara que assumidamente é flamenguista Ultimamente ele vem tendo muitas brigas com a torcida do Botafogo E ele acabou fazendo alguns comentários sobre o Botafogo, sobre o Luiz Henrique, sobre o Igor Jesus Sobre o time do Botafogo, a SAF Botafogo E ele foi respondido pelo John Textor O John Textor respondeu ele, o clima ficou tenso entre os dois ontem de madrugada Eu vou trazer tudo que aconteceu hoje pra vocês, beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos grupos de futebol que você tiver no seu WhatsApp E bora pro vídeo Jornalista discorda que Luiz Henrique e Igor Jesus jogam no Brasil Chama SAF de fantasia e leva a invertida de John Textor Blá, 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 4x1 Que, que, rapaz, rapaz Acabou sobrando até pro Flamengo Em 4x1 foi pro Flamengo porque o Mauro César é assumidamente flamenguista Meu amigo Poderia ter dormido sem essa, Mauro César Era só ele ter ficado quieto, ou então ter falado a verdade, né? Os caras são os outros do Botafogo, onde que eles não jogam no Brasil? Eles tão jogando aonde? Tão jogando em solo brasileiro É no Brasil, pô Comentarista da Rádio Jovem Pan, Mauro César Pereira Tentou frear a empolgação com Igor Jesus e Luiz Henrique Autores dos gols da vitória da seleção brasileira por 2x1 sobre o Chile nesta quinta-feira Mas levou a invertida de John Textor, acionista do Botafogo O jornalista ironizou o modelo de SAF Eu vou ler aqui pra vocês o que falou o Mauro César Pereira Beleza? Abre aspas Vocês falaram joga no Brasil Joga no Brasil por conta dessa fantasia que é a SAF no futebol brasileiro Um clube tem dívida colossal Vem um cara, compra, não precisa quitar dívida e sai contratando jogador Tem vários clubes Em condições normais, os dois estariam jogando lá fora Chegaram a pouquíssimo tempo por conta dessa situação Discordo de vocês, jogam no Brasil É uma coisa meio fantasiosa É jogador de SAF, o Botafogo ia contratar se não fosse SAF? Nunca ia contratar, é uma realidade paralela O futebol brasileiro não teria condições de tê-los Ou esse clube não teria condições de tê-los Cutucou o Mauro César Pereira Rapaz, não, não, não O que é isso? Cara, esse comentário aqui do Mauro César é completamente sem noção Ele deixou realmente a raiva pelo Botafogo tomar conta dele Ele perdeu a oportunidade de elogiar os jogadores O individual de cada um dos atletas Perdeu a oportunidade de elogiar o Botafogo Por inclusive ter buscado o Igor Jesus de graça lá na Arábia Esse mesmo Igor Jesus que chegou de graça ao Botafogo Foi oferecido a outros clubes do futebol brasileiro E outros clubes do futebol brasileiro Não aceitaram contratar o Igor Jesus Entenderam que era um jogador abaixo Não conseguiram ter a percepção de que era um jogador Que poderia desempenhar aqui no Brasil E aí ele deslanchou fazendo gol lá fora na Arábia Chegou aqui no Brasil e continuou mantendo o mesmo nível Porque muita gente fala, ah lá na Arábia é fácil Mas o cara tá fazendo aqui no Brasil, tá fazendo na seleção Então foi uma contratação que chegou de graça Como é que o Botafogo não teria condições de tê-lo? Ok? E aí o Luiz Henrique O jogador que o Botafogo comprou Uma grande contratação Que fortalece o futebol brasileiro Fortalece o nosso produto do campeonato brasileiro Quanto mais tiver pessoas investindo no futebol brasileiro Tirando dinheiro, trazendo dinheiro lá de fora Colocando aqui no Brasil, contratando jogadores É melhor pra gente Pra nossa seleção, é melhor pro nosso campeonato É melhor pra exposição da marca, dos nossos clubes Um comentário assim Completamente descabido da realidade Eu nem preciso falar que ele falou que eles não jogam no Brasil Estão jogando aonde? Próximo jogo do Botafogo é contra o Criciúma É no Maracanã É na Inglaterra? É na Espanha que fica o Maracanã? Não, é no Brasil, pô É no Rio de Janeiro E aí o Mauro César acabou levando a invertida do John Textor Que não deixou barato esses comentários Até porque foi um ataque ele direto, né? Esse modelo de SAF no futebol brasileiro Ele também comentou sobre dívidas O Botafogo vem pagando suas dívidas aos pouquinhos Cara, você queria o quê? Que o clube pagasse todas as dívidas primeiro Pra depois pensar em contratar Não é assim Nenhum clube faz isso Sendo SAF ou não sendo SAF Você vai tendo suas dívidas aos poucos E vai equalizando com o futebol Você vai arrecadando mais dinheiro com o futebol E aí você vai pagando suas dívidas E não fazendo outras dívidas É assim que funciona John Textor ironizou o comentário Com a postagem nos stories do Instagram Blá, blá, blá 4x1 E duas carinhas ali de emoji de riso Escreveu John Textor Lembrando o placar da goleada do Botafogo No Newton Santos sobre o Flamengo Para qual o jornalista em questão torce Ele já se assumiu realmente Flamenguista o Mauro César Pereira Olha aí, rapaziada Ai, ai, cara E tá aí, ó O story do John Textor Poderia ter dormido sem essa O Mauro César E uma parada que eu gosto Assim no texto É que ele Veste a camisa mesmo, né Responde Toma ali as dores como torcedor E deu essa invertida aí No Mauro César Pereira Que fez um comentário Eu acho até que quando ele Botar a cabeça no lugar E ver, pô Falei realmente algo Que não tem nada a ver Mas a tendência é que agora Os comentários cresçam mais Contra o Botafogo E eu já até comentei isso Com vocês outras vezes Eu gostava muito do Mauro César Pereira Quando ele comentava A Premier League Quando eu era mais novo Eu assistia com ele comentando Mas depois que Sabe, ele saiu ali Da ESPN Eu acho que ele acabou Até se perdendo um pouco mais E foi um comentário aqui De torcedor Mas comenta embaixo Com a opinião de vocês Quem que vocês acham que tá certo Eu já dei minha opinião Pra São Francisco Pra nós Fui! Tchau! 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 Tchau!